Eu comprei esse bastão de selfie da marca Yung Teng e resolvi fazer esse vídeo mostrando como ele é, vou falar de forma rápida sobre as características e acessórios que veio junto com o bastão. Achei o material de alumínio do bastão bem resistente, possui uma empunhadura emborrachada que dá mais firmeza para segurar, as presilhas de boa qualidade e firmes, ele veio com um suporte para celular e uma alça de segurança, tem um espelho abaixo de onde prende a câmera, para ajudar na orientação quando for tirar fotos ou fazer vídeos. Embaixo do punho, ele tem uma conexão para prender um tripé caso queira fazer imagens estáticas. Tirando o suporte de celular, ele tem um parafuso para prender o suporte da GoPro ou câmera fotográfica. O que eu mais gostei no bastão é o comprimento dele, podendo chegar a 1,23m. Segue agora algumas imagens que eu fiz com o bastão no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E notem como ao esticar ele todo, acaba pegando bastante ângulo em sua volta. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida, use o campo de mensagem abaixo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até o próximo vídeo.